Música É, os países árabes estão metidos numa confusão imensa. Lutam por democracia, mas muita gente está morrendo por isso. Será que vale a pena tanta gente se sacrificar? Afinal, o que eles querem? Eles querem o fim dos regimes autocráticos na região. Vários povos árabes hoje querem se ver livres de governos totalitários que muitas vezes usam a religião como máscara. Na verdade, os países do Oriente Médio só agora estão sofrendo mudanças que muitos países do Ocidente empreendem desde os tempos da Grécia Antiga. Música Por volta de 500 anos antes de Cristo, cidades-estado gregas, como Atenas, começaram a experimentar uma forma de governo até então inédita, a democracia. Nessa época, a democracia era praticada dentro das cidades-estado ou da polis, como eram chamadas. A polis grega, primeira tentativa bem-sucedida de dividir o poder de forma democrática, ou seja, de forma a que todos ou que a maior parte da sociedade participassem das decisões políticas. A autocracia é o contrário da democracia. As decisões políticas estão nas mãos de uma só pessoa, do rei absolutista, do ayatolá ou do ditador. A democracia ateniense foi se aperfeiçoando e dando origem a diversas democracias, incluindo a brasileira. Música A luta para transformar indivíduos em verdadeiros cidadãos ainda está longe de acabar em várias partes do mundo. Para saber mais sobre o assunto, visite o site www.plantouenem.com.br Plantão Enem, uma parceria da Rede Minas de Televisão e Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Música